Olá meus amigos do canal Blog Bom Samaritano Sanso Aí pessoal, vocês que perdeu o emprego, não sabem o que fazer Arruma uma casca de geladeira, coloca duas rodas de bicicleta Você pode colocar dois garfos, igual o meu vizinho lá, olha lá Dois garfos, um cada lado Põe duas rodinhas, faz uma arça ali pra vocês empurrar o carrinho Vou amarrar atrás da bicicleta Olha lá, ele amarrou atrás da bicicleta dele E vocês podem ir nos ferro velho e pegar uns bag E fazer o que eu estou fazendo aqui Aqui eu ponho o PET, está 2,50 kg Aqui é PP, está 0,80 kg PAD, está 2,50 kg Papelão está 0,20 kg E ferro está 0,50 kg Então eu ajudo vocês aí Às vezes fica esperando aí, desesperado, né? Pra trazer o sustento Então não espera não, enquanto tiver saúde, corra atrás Fica atento aí, Deus abençoe a todos Obrigado Obrigado